E aí galera do Cultura da Ação, meu nome é Bárbara e hoje eu tô aqui pra falar sobre o Animal Cordial. Filme nacional da Nova Safra, super bem produzido, mas é um filme que, olha, você tem que ter estômago, porque é um filme que trata da fome de poder, do ser animalesco. Bem, basicamente a história do filme, o filme trata de um assalto num restaurante chique, que já tá no final do expediente, todos os funcionários que estão querendo ir embora, só tem um cliente, chega daqui a pouco um casal super chique, cheio de dinheiro, desnobe pra caramba, trata mal o funcionário, inclusive, e alguns funcionários já vão embora, só fica a gerente, a mão direita do dono do restaurante, o dono do restaurante, e o cozinheiro que tá ali protegendo os outros funcionários e fala, cara, deixa eles ir, eles têm que ir pra casa, o metro fecha cedo, e rola uma tensãozinha ali. Logo em seguida, vem uns assaltantes, o dono do restaurante atira em um dos assaltantes, né, o cara fica ferido, não morre na hora, e aí ficam, caraca, o que vai fazer? Vamos chamar a polícia. E o dono do restaurante, não, não vamos chamar a polícia. A gente já viveu isso, né, já tivemos outros assaltos, e a polícia não fez nada, então vamos resolver isso sozinho. E ele começa a suspeitar do cozinheiro, e ele tem a convicção que foi o cozinheiro que é o mandante do esquema pra assaltar o restaurante. Então ele pega os dois assaltantes, amarram eles no... Amarra o assaltante, o cozinheiro na cozinha, e depois começa a fazer isso com os próprios clientes, né. E aí ele rende todo mundo. Assim, eu comecei a assistir o filme e fiquei, cara, numa perspectiva humanista, assim, de como a gente pensa, né, a sociedade hoje em dia. Cara, essa escolha do dono do restaurante foi muito chocante. Pra uma lógica do homem moderno, a escolha que ele fez não faz muito sentido, porque você pensaria, pô, vou chamar a polícia, vão prender os caras e acabou, né. Então por quê? Por que essa escolha de sequestrar todo mundo? Aí você começa a pensar, não numa lógica do homem civilizado, mas sim numa lógica do homem animal, do homem que busca o poder e a dominação. Então a partir do momento que ele atira no bandido, ele tá conhecendo um outro mundo, que ele conhece um outro tipo de poder, né. A partir do momento que ele atira no assaltante, ele conhece o outro lado do poder. Que não importa você ser um empresário bem-sucedido, não importa todo o dinheiro que você tem, não importa as críticas das revistas, ou ter um restaurante super renomado. Ele descobre como ter o poder sobre os outros. Como ser o senhor daquele lugar. Quem é que dá as cartas? Quem dita as regras do jogo? Ele se torna o próprio Deus. Aquele que decide quem vive e quem morre. E é interessante ver que o gay é visto como um humanista. Aquele que se preocupa com os outros funcionários. Aquele que se sacrifica pelos outros. E ele é conduzido por uma lógica humanista, né. De se preocupar com o outro, tratar o outro como um ser humano. Ele é meio que o redentor, né. E talvez seja uma escolha, assim, pela visão que a gente tem, que a sociedade tem do gay, né, na sociedade atual. Que existe essa necessidade de descriminalização, né. E é geralmente ele que leva a culpa e a gente precisa redimir esse homem, né. Tem uma cena de sexo, animal cheio de sangue. Que tem uma beleza e uma função dramática forte, animalesca. Dentro do sentido de tornar-se animal. Talvez por uma perda de civilidade. Pra buscar a essência animal no ato sexual. Junto com a valorização dos corpos nus, banhados de sangue. Que dão uma textura ao calor do momento. Uma relação de poder e dominação do outro. Eu acho muito interessante no filme que tem uma escolha de fazer planos fechados. Que, às vezes, você não precisa mostrar pra você entender o que tá acontecendo, né. Então tá tudo num plano fechadinho. A gente, em momento nenhum, olha o cardápio e eles estão escolhendo o vinho. E apenas pelo diálogo a gente entende que ele tá escolhendo um vinho super caro. O vinho mais caro da casa. E a gente não precisa falar de preço, mostrar o preço. E mesmo a gente não entendendo dos tipos de vinho. A gente entende pelo contexto dos diálogos, né. O que fortalece muito a atuação dos personagens. E isso me chamou muito a atenção. A atuação dos personagens. E também a escolha do elenco, né. Eu comecei a ver os créditos lá. Murilo Benício, Camila Morgado, Irandi. Aí eu fiquei, caraca, que filmão, né. Que filme vai ser esse? Beijão. Até o próximo vídeo.